Quando foi implantada a primeira fase da dourada, a meta realmente era usada pela questão da tipo florestal. E onde é que vocês buscaram a competitividade? Você acha que a logística ajudou muito para que a fábrica fosse abastecida de matéria-prima? Eu acho que sim. Nós temos um programa bem agressivo de plantio de florestas, florestas de altíssima qualidade, todas sustentáveis. Nós esse ano agora de 2013, só para dar um exemplo, nós estamos plantando 50 mil hectares e já a partir de 2014... Em torno de Três Lagoas na região? Na região aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos falando de Três Lagoas, Selvíria, um pouco de água clara, que acaba tendo influência na região toda. Um programa de 50 mil hectares esse ano e o ano de 2014 nós já vamos para 65 mil hectares, estamos ampliando, seria um recorde mundial de plantio de eucalipto por uma empresa só. E nós vamos ficar quatro anos, 2014, 2015, 2016 e 2017, com um programa de plantio por ano de 65 mil hectares. Então no final de 2013 nós já vamos ter 160 mil hectares de florestas próprias, uma área extremamente significativa. E nós queremos até 2017 já ultrapassar 300 mil hectares de florestas que são muito produtivas, muito competitivas e que vão permitir um abastecimento de madeira, de qualidade para o nosso processo industrial. Floresta própria ou em áreas arrendadas? Não, não, sempre em áreas arrendadas. O modelo que nós adotamos é de fazer contratos de arrendamento, então nós mantemos a parceria com as pessoas da comunidade, os donos das fazendas, os fazendeiros, os pecuaristas ou de outros horizontes econômicos. Nós arrendamos por períodos longos, 14, 21 anos. Nós fazemos toda a operação florestal, que no caso do Eldorado é toda mecanizada, do plantio até a colheita. Então a terra é de terceiros, mas toda a floresta é de propriedade Eldorada e sob responsabilidade de gestão das nossas equipes. Em 2012, dezembro, você em uma reunião com a imprensa, disse que o mundo precisava de uma unidade de celulose, uma planta de celulose igual, semelhante da Eldorada por ano. Você continua afirmando, falando isso? Eu continuo convencido, eu voltei hoje de uma reunião internacional de celulose em Londres e mais uma vez todos os analistas de mercado confirmam que a demanda de celulose no mundo cresce, cresce até por conta desse uso cotidiano do papel, papel higiênico, toalha de papel, lenço de papel, fraldas descartáveis. Quer dizer, o conforto dos produtos descartáveis contribuem de uma maneira importante para o consumo da celulose no mundo e o mundo vai precisar de um milhão e meio de toneladas adicionais para continuar tendo um equilíbrio entre oferta e demanda. E como a gente tem dito, o Brasil é o país mais competitivo do mundo para a produção de eucalipto, então os projetos certamente vão ser decididos e implantados aqui no território brasileiro. E essa região de Três Lagoas tem uma vocação natural, porque tem uma boa pluviometria, tem uma topografia de qualidade e tem área disponível para essa convivência pacífica de pecuária com florestas. Então as condições todas estão reunidas para que a gente realmente tenha um modelo de sucesso, que já tem demonstrado há muitos anos aqui na região. E qual mercado se destina a sua produção de celulose? Olha, hoje nós vendemos praticamente em todos os grandes mercados do mundo. Nós estamos presentes onde tem cliente importante, aí o Dourado está presente. Mas eu destacaria, a China é um grande mercado e a China tem crescido muito, Coreia, Tailândia, outros países do Sudeste Asiático. 40% da nossa produção hoje está indo para a Ásia. Vendemos muito para grandes clientes europeus, Alemanha, França, Itália. Índia ainda é um mercado pequeno para a celulose, um mercado que tem um potencial de crescimento muito grande, ainda tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E quando a gente fala de uso do papel no dia a dia e na vida cotidiana das pessoas, é evidente que um país com grande população tem uma atratividade muito grande, mas ainda tem uma renda per capita baixa, então tem mais potencial do futuro do que do presente. Como eu estava dizendo, 40% das vendas vão para a Europa e o Brasil já representa cerca de 15% das vendas de Eldorado, que foi uma boa novidade com a entrada em operação da nossa fábrica. Finalizando, Eldorado, por ser caçula, está ensinando as grandes como trabalhar. O modal, ela possui o modal próprio, fluvial e o ferroviário. Isso busca competitividade do mercado? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter a humildade de saber que a gente aprende todo dia, a gente aprende com os clientes, aprende com os nossos concorrentes. Então, Eldorado aprende com os seus concorrentes, olha o que eles fizeram. É evidente que a gente tenta melhorar, tenta fazer diferente e acho que estamos indo no caminho certo, mas eu acho que a gente tem que ser humilde para saber que a gente não sabe tudo e que a gente tem que estar atento e prestando atenção nos outros. Do ponto de vista da logística, eu acho que é um dos aspectos que mais diferenciam Eldorado. Primeiro, que a gente tomou a decisão de reduzir o transporte rodoviário. Primeiro, que ele custa mais. Segundo, que ele tem emissão de CO2, ele tem impactos do ponto de vista socioambiental importantes. Então, 50% da nossa produção está sendo escoada por ferrovia, a partir de um terminal que nós temos em Aparecida do Taboado, sai de locomotivas nossas, vagões nossos, diretamente para Santos e sai para a exportação. E os outros 50% da nossa produção saem por uma combinação de barcaças, na hidrovia Paraná-Tietê, que depois saem também por ferrovia, a partir de Pederneira, no estado de São Paulo, onde nós fazemos um transbordo de barcaça para trem e que também se destina para o Porto de Santos. Concluindo, nós estamos em 2013 lançando aí a segunda linha de produção da fábrica Eldorado Brasil. Podemos esperar o que em 2020, 2020, uma terceira linha? Olha, a gente tem comunicado com o mercado e o nosso plano é fazer três linhas de produção, linhas de grande porte, modernas, competitivas. Então, nós estamos fazendo agora a segunda passada desse programa, que nós vamos a 4 milhões de toneladas, que vai ser o maior complexo industrial de celulose do mundo. E o nosso plano é na virada do século, ou na virada da década, melhor dizendo, 2020, 2021, a gente estaria entrando com a terceira linha já em produção. Então, esse é o nosso plano, essa é a nossa determinação, e por isso que a gente levanta cedo todo dia, vai dormir tarde todo dia, para poder trabalhar bastante, para transformar essa visão, esse sonho, em coisas práticas, coisas reais e que a gente possa realizar com competência. Ok, muito obrigado.